Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada... A gente come já. Fala, meu puto! Seguimos pra vocês, é o SMSinha Mega. Vamos começar a negatina no DarkinForkinSouls3, New Game Mais 7, MeloBitch. E vamos começar a negatina, vai dar merda. E manda uma porta contra o aniversário antes, porque eu tô sozinho nessa empleitada, porque o jogo não permitiu que eu suminasse ninguém. Daqui a pouco eu explico os procedimentos. Não sei porque essa porta tá fechando aqui dos salvos, mas... Tá, né, o telefone não quer que eu mande, então foda-se. Não, agora vai mandar, porque quem mata sou eu. Eu comprei o bagulho, quer dizer que eu vou ter que obedecer o bagulho? Então mandaram o pônico do Tauan. Vou mandar um carro de telemessagem com o locutor, com a voz de veludo, pra dizer que eu sou o Guilherme da sua vida. Apedida do Henrique, ele vem aniversário da 15 de junho, e mandaram o pônico do Matheus Reis. Apedida dele mesmo, ele fez aniversário dia 16 de junho e mandaram o pônico do Section, pônico desse viado que deu um abraço no vídeo por trás de última venda. Apedida do Wolfhart, ele fez aniversário dia 16 de junho e mandaram o pônico do Dulcídio Silva, pônico desse meu amigo mamador, que é uma puta safada do Humberto Jessinger. Apedida do Daniel Augusto, ele fez aniversário dia 16 de junho e pônico da galera, né, o vó da Mega, a galera já tá sempre Mela Batch. Cadê, 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 cadê? Tá aqui, é Megans. Mandaram o pônico do Rafael Souza e pai de chuva, papinho de cachorro, uma sugestão pro mestre de Malakoy, traz o Jeff Jam, New York 2, a pedida do Joe. Amigo, Jeff Jam é um jogo do caralho, depois eu vou ver a possibilidade de trazer essa jogatina. Mandaram o pônico do Mitsu, o Pedro deixar de ser um gordo e fazer gordice, a pedida do Dante Zero, mandaram o pônico do... Opa, cadê aqui? Não, aqui é só uma pergunta mesmo, amigo. Vou vender o Xbox 360 pra comprar um novo console da aceleração. Já tem um Sony, qual você recomende, o PS4 ou o Nintendo, amigo? Sei lá, véi. Vai de gosto, véi. Vai muito de gosto isso aí. Mandaram o... Ficou com dó do bandido tatuado na testa? Não, véi. Quero mais que ele se foda. Mandaram o pônico do Yuri Santos, SMZ, minha namorada é crente e ela fazia coisas naturalmente. É, depois ela não quis mais fazer aquele sexo. Como deve proceder, amigo? Tem que conversar com ela, filho. Tem que trocar ideia e moralizar relacionamento na fase da conversa. Então, mandaram o pônico do Alec e do Jumar pra eles pararem de trocar masturbação entre si. A pedida do Samuel Abner, mandaram o pônico do Bruno Henrique, que se acha o Vicky da América do Sul, mas fica assistindo pornoguês. A pedida do Robson Santos, mandaram o pônico do Ramonio pra ele parar de falar em slow motion. E o pônico do Adilson porque ele não engana ninguém com aquela cara de juvenil que já levou pro ponto. A pedida do Lucas H. Duarte, mandaram o pônico do Pedro. Aquele vete que tem o sonho de ser editor de filme pornoguês. A pedida do Jair Goodfellas, mandaram o pônico do Everton Player pra ele parar de apelar no Cheat Fighter. A pedida do Leonardo Dias, pônico da galera tudo com força. Então, amigantes, dois agravantes aqui. Primeiro que eu não tô conseguindo ouvir nenhum metal que eu tô gravando pelo PC, né? Que a gente usou um Cheat Engine fornecido pelo Paulo Conde, um dos patrões aqui do canal, um dos apoiadores. E a gente teve que matar o primeiro boss pra poder fazer os bagulhos e tal, e plá, 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 pronto. O primeiro barra morreu, então a gente botou o personagem no suleve 80. A gente, possivelmente, deveria fazer essa jogatina em co-op, né? Só que não consegui sumonar ninguém. E é aquela coisa, vamos dar o pontapé inicial. Vamos satanizar o bagulho, porque depois que a gente deu o pontapé inicial, velho... Geralmente sempre tem as coisas aqui. Eu já fiz o bagulhinho aqui, que foi o lugar que eu tentei sumonar os caras pra ver se conseguia ir. E aquele velho drama, aquele velho dilema. E não deu nem porra nenhuma. Então... É isso aí, amigo. Deu merda, porque tipo, essa já tá pronto. Deixei level 80, vou deixar a bio deles aí pra vocês dar uma olhadinha. Dar um pause aí, ligeiro. Então eu vou ver se eu consigo... Esse fone aqui tem uma entrada pra um bagulho do Xbox. Vou ver se eu consigo um pino de... De... De entrada pra microfone, tá ligado? Pra ver se eu consigo botar uma música no telefone e transmitir aqui no... PlayState... No... No fone. Só pra vocês terem noção. Olha só o dano que o bagulho tá dando, velho. Eu tô usando o... Opa, calma, 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 filho. Calma, filho. É isso aí. Eu tô usando o rig Steel of Protection. E o bagulho tá mela bitch, baby. Senta aí, filho. Não sentou, fodeu. Vai dar meta isso aqui, velho. Tem só... Era só pra galera se ligar. Foi o hit ali e já era. Tive que botar o Steel of Protection porque eu tô com pouco HP, velho. Essa porra não morre não, pô. Aí, ó. Dois hits. Vai tomar no cu, meu irmão. Isso aqui vai... Isso aqui vai ser... Isso aqui não vai ser bom pra saúde nem a pau, velho. Eu já sei, tá ligado? E já tá... E já tá tendo a possibilidade de fazer a jogatina do... Do... Do Bloodborne e New Game My Set, velho. Também. A galera quer que eu me foda, velho. É... Eu não sei o que que é isso, não. Calma aí. Calma aí, filho. Calma aí, filho. Vem pra cá. Usa um bagulho aqui porque o negócio ali tá pesado, hein? O drama aqui tá forte. Porque, por exemplo, tem alguns bosses que eu tô vendo aqui que não vai ser bom. Por exemplo, o Rael, o Nameless King e assim vai, né? Então... Vai dar treta, filho. Aqui vai ser o Rush com força e eu não quero nem saber, velho. Eu quero mais que a vida cabe. É mega. Cabe felicidade e alegria. Então, eu lembro que eu tinha feito uns bagulho aqui. Tinha pego o item que sou a porra. É... Peguei 99 em Ember e... É isso aí, velho. Do jeito que o jogo apela comigo, eu vou apelar com o jogo, velho. Eu quero nem saber. Cheatengine, foda-se. Aí, galera, fala... Ah, você é hacker que não sei o quê, não. Cheatengine foi só pra... Botar... Levar o... O personagem pra o New Game My Set. Pra que a gente possa ficar feliz. E adiante logo o sistema, tá ligado? Pra esquematizar. Fica tranquilo aí. Capeta do céu, metade do HP. Vai tomar no cu, meu irmão. Cadê a galera? Cadê a galera? O cara aqui tá rezando. Fudeu. Vim pro lugar errado, velho. É isso mesmo. Vim pro lugar errado. Eu tô com a alma que sou a babônica ali porque eu deveria ter feito outra coisa ali, velho. Meu irmão, se esse cara bater em mim de novo, eu vou morrer, velho. Fudeu o cachorro, meu irmão. Agora deu merda, merda! Calma, filho. Calma, filho. Tem um bagulho ali. Tá acontecendo coisa ruim que eu não sei o que é. Não faz tempo que eu não jogo essa merda aqui. Não tô... Não tô lembrando de nada, velho. Usa um bagulho aqui só pra ele ficar bem, velho. Tô melhor me moralizar alguma coisa, meu irmão. Pô, é foda. É muito estranho pra mim jogar um Dark Souls sem ao menos tá ouvindo música, velho. Porra, meu irmão. Eu não consigo fazer nada, velho. Fui pro lugar errado. Negócio nada a ver. Isso aí. Isso, amigo. Tá bem. Eu tô usando... As armas que eu estou usando é a Claymore, a Black Blade e eu peguei uma... Uma... Deixa eu ver se eu guia. Dark Sword também, que é pra moralizar, né? Botela mais 7. Essa porra tá em português, mas ninguém liga. A armadura é o elmo do Cavaleiro, o Night Helm e o... Arma do... Legionário lá do Zonrado. Do Cavaleiro e do Cavaleiro. Pronto. Tem o melhor set que eu achei pra ficar bonito com defesa boa, tá ligado? Então vamos correr e vamos chegar no boss, amigo. Vamos ver como é que vai ser o bagulho. Eu vou usar a Katana aqui. Porque a Katana é um... É impossibilitar fazer. Impossibilitar fazer uns bagulhos meio doidos e meio rápido, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Que eu tô sentindo aqui que vai dar merda, velho. Tô sentindo não. Eu já sei mesmo, velho. São alguns pressentimentos que a gente tem que não vai mudar. Por exemplo, esse é um deles, velho. Vou ter que matar esse cara aqui, velho. Vou chamar o dragão da ponte. Cadê? Cadê o dragão? O dragão não veio não, velho. Veio. Ele veio. Cadê tu, amor? Cadê tu, amigo? Não veio não, né? Esse fogo vai ser 8K, velho. Aposto... Não aposto nada, velho. Duvida nada. Olha ele lá. Zueiro. Pronto. Já adiantou a galera ali, velho. Agora vem pra cá, meu irmão. Porque aqui... Sai daí, filho. Sai daí. Sai daí que a galera tá hostil, meu irmão. Meu irmão, a galera aqui se reuniu. Isso aqui tá parecendo um carnaval. Sai daí, filho. Sai daí, filho. Que os caras agora vão... Vamos tocar fogo no... Na babileixa. Caralho, velho. Olha o HP. O HP tá descendo que nem criança, meu irmão. Caralho. Ele botou fogo no lugar errado. O fogo é pro outro lado, meu irmão. O fogo é pra cá, caralho. Não, amigo. Não, amigo. Vou morrer. Isso aí, morri. Os caras vão dar em mim, velho. Se levanta, corno. Maravilha, filho. Maravilha, filho. Isso aí. Não leva dano, não. Fica do caralho aqui. Fica do caralho aqui. Usa um bagulho. Vamos achar, pelo menos, se não tá bom. Eu não lembro de porra nesse jogo aqui, velho. Principalmente do começo. Caralho. Que queda de frame foi essa, amigo? Tamo bem. Tamo bem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai, vai. Vai. Maravilha, filho. Maravilha. Maravilha do caralho. Abra essa merda aí. Pô, já gastei cinco estes aqui. Só de brincadeira. Eu lembro que tem um Mimic aqui. Mas como eu já tô com o personagem completo. Já se eu quiser pegar algum item, eu já reponho. Eu não vou me estressar com isso, não. Tu acha que eu vou me estressar com matar uma porra de um Mimic? Não vou nada. Esse cara aí. Vai dar umas bicudas muito doidas que mata o cara que é foda. Beleza. Tamo chegando aqui. Tem um cara aqui que tá de filantragem. Maravilhoso, filho. É isso aí. Eu não sei porque é perto de eu ir por aquela porta lá. Tá? Meu irmão, esse cavaleiro aqui vai dar... Vai dar ruim, velho. Meu irmão, se não for Steel Protection, velho. Ô, amigo. Aqui tá ruim, filho. Aqui tá ruim. Eu tô precisando da bonfire, velho. Mais do jeito possível, porra. Aqui não vai dar... Isso aqui não vai dar certo nunca sozinho, velho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Cadê o lugar? Buraco tá aqui, meu irmão. Tomei no cu, velho. Caralho. Só quem tomou no cu é os otários. Porra estranho, velho. Vou pegar um fone aqui. Deixa eu ver aqui. Porque realmente é foda. Porque pelo que eu vi, eu tô... Meu fone de ouvido, que pra quem não sabe, ele é um Astro A50, né? E ele tem uma entrada que é pra o bagulho do Xbox One. Mas eu não sei se ele tem como você acoplar... Aqueles fonezinhos de entrada... Entrada e saída sendo a mesma coisa, tá ligado? Macho e macho. Vai! Então... Deixa eu só colocar aqui pra moralizar. Não sei se vai atrapalhar alguma coisa. Vai não, amigo. Vai nada. Vai ficar Mellow Bitch, baby. Agora não sei se eu vou ficar falando mais alto, vou ficar falando mais baixo. Tem que botar a música num som, num tom ameno e num tom... Tranquilo. Fica light. Que agora o bicho vai pegar. E vai pegar com força. Vou ouvir o quê? Vamos ver o que que eu vou ouvir. Isso. Vamos ouvir um som radical. Porque é pra combinar com o jogo, vamos ser um som radical. Bora, filho. Carrega aqui essa merda. Deixa eu ver aqui. É, amigo. Vamos só dar o... Dá uma olhada. Vamos ouvir um Syphonie X aqui, velho. Pronto. Estamos ouvindo o Syphonie X. Agora estamos do caralho, velho. Calma. Deixa eu só pegar aqui. Dá uma moral. Pronto. Maravilha, maravilha, filho. Vamos embora, velho. Porque, tipo, tá... Tá uma merda, velho. A qualidade, tá ligado? Porque, tipo, tá um som abafando o outro. Ou seja, eu tô... Eu tô usando... Eu tô meio que usando essa podersphone aqui pra nada, né? Porque eu não tô conseguindo ouvir nada. Tá uma merda. É isso mesmo. Foda-se, velho. Tá uma bosta. Deixa eu tirar esse aqui, velho. É isso aí. Tem som não. Som, caralho. Vai o... Vai o som do jogo mesmo. É isso aí. Pensei que dá, mas não dá, não. Fica ruim. A qualidade fica ruim. Fica muito abafada o bagulho, velho. É, vamos pra lá. Vamos embora aqui. Vamos pra loucura. Vamos pra loucura, Megan. Porque realmente é muito estranho, velho. É porque não dá pra jogar no PS4. Eu gosto de gravar pelo PS4. Pelo... Pelo fato de... De ser bem tranquilo, tá ligado? Isso. Mela, bitch. Opa, calma, calma. Aí não, aí não, amigo. Aí fudeu. Ó, porque eu cheguei. Ó, que deu merda. Pelo fato de eu como o som e plataformas diferentes. Se eu botar o som pra rolar no PC, o som vai sair na jogatina. E se o som sair na jogatina... Flag. E se sai flag... Sem dinheiro. E se sem dinheiro... Tristeza. Aí é foda, né, Megan. Contando que a monetização do YouTube já tá uma merda mesmo. Mas... Qualquer coisa é coisa, Megan. Porque eu já vi uma galera que tinha dado dicas, né? Ah, bota um fone quando tá jogando e tal. Mas não dá, velho. Porque eu já tinha tentado já... Anteriormente, né? Quando tava fazendo alguma jogatina pelo PC. Que eu precisava... Que eu não dava pra colocar som, velho. Ou seja... Perdi alma que nem uma merda ali, velho. É isso aí, filho. Aqui é... Aqui é... Aqui é mela, bitch. Pronto. Outra bufara ali. Agora eu lembrei que tem um bufara lá em cima, velho. Aquele cara tá saindo aqui, ó. Eu quero só passar pra cá, amigo. Eu quero só passar. O cara não deixa, velho. Esse cara é um corno. Fica tranquilo. Você é um merda, hein? Opa! 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 Algo ruim, velho. Algo treta, hein? Tá aqui ela, velho. Agora eu vou ter que matar o mob, velho. Não vai dar, meu irmão. Não vai dar, porra. Vou me esconder aqui. Vou me esconder aqui. Vou esperar os caras ir embora, velho. Não vou matar ninguém, não. Quanto é rito pra matar esse mob, bosta? Vai embora. Vai embora, filho. Vai ficar arrasando aí pra quê? Esse lugar nem aqui. Não é pra que eu pego essas merda e tenho item pra caralho já, velho. Fudeu, velho. Caralho. Tudo que eu não queria é matar aquele cara, velho. É isso mesmo. Tem que ir, velho. Tem que ir. Tem que ir. Fudeu, fudeu. O HP que eu tô tirando. O HP que eu bati, rapaz. Negocinho moral do caralho. É por um lado, meu amigo. Vai devagar, filho. Assim também é bagulho, papito. Sai daí, sai daí, sai daí, velho. Sai de perto, velho. Filha da puta, meu irmão. Meu irmão, dá não pra bater nesse cara, não, velho. Eu tenho medo de matar. Esses são os únicos NPCs que eu tenho medo de matar, velho. NPCs não, né? Mob normal, né? Porque eu sei que qualquer descuido é desgraça. E o HP não cai nem a pá, meu irmão. É isso mesmo, é. É aquele naibe, foda-se, né? Rapaz. Ainda bem que ele já tá descendo. Já tá descendo. Já tô descendo aqui também, meu irmão. Quer nem saber. Já vim embora já. Tamo aqui. Eu não vou nem dar... Vou nem dar ousadia pra esses caras. Transforma no dragão aí. Chama qualquer um. Eu não tô nem aí. Eu quero chegar no boss e ver como é que vai ser. Vamos primeiro no boss. Mais merdinha, né? O... O Vodaf of the Varia Valley. É, amigo. Eita porra! Calma aí! Os caras não morrem de primeira, não, pô. Era massa quando antigamente os caras morriam. Hoje em dia... Hoje em dia tá uma porra, hein? Não, eu não vou pegar item. Pra que porra eu vou pegar item, velho? Se eu já tenho tudo que eu quiser, meu irmão. Vou fazer um doideira aqui, velho. Pronto, é. Cheguei no... Levei um Dibri. Mas calma que Dibri não... Não existe com o mestre do rush, né, baby? O cara aqui rush, ele é bom. Mas será que eu tô no caminho certo? Eis a questão. Olha aí. Pilantra. Caminho é esse mesmo, velho. Caminho é esse mesmo. É não. Caminho é esse não, velho. O frame tá caindo. Tem hora que o frame cai. Que é uma merda. Eu vou entrar ali, velho. Cachorro. É cachorro. Fudeu, velho. Não, amigo. Não brinca comigo. Não brinca comigo. Cheguei no lugar errado. Nem aqui não, velho. Porra, eu tô errando de caminho. Porra, não pode. Fica tranquilo que esse cara aqui é um otário, hein? Calma. Aquelas merda que tem aqui não vai me interessar nenhuma, velho. O que vai me interessar é chegar no bicho. Pronto. Eu caí no lugar errado, velho. O caminho já não é aqui, velho. Tem calma, tem calma, filho. Tem calma, filho. Tem calma. E aí, velho? Sobe, 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 sobe. Só vai embora, só vai embora. Só vai embora. O cachorro vai me pegar. Simão, não é o caminho? Eu lembro lá da ponta do caminho pra chegar. É, amigo. Aqui tá pesado o clima, hein? A ambientação aqui tá diferente. Desce aqui. O caminho é aqui mesmo. Agora cheia essa porra. Pronto. Tu acha que eu ia enfrentar um gol daquele? Como? Sem noção, amigo. Socorre, velho. Caralho, pensei que ia dar hit kill aqui, velho. Pensei que ia pegar mesmo eu estando desviando, porra. Porque aqui tá foda. Vamos subir aqui. Opa, calma. There is a guy around here. Sai, só vai embora, velho. Só vai embora, meu irmão. Deve ter um atalho por aqui, velho. Que eu não lembro, velho. Pior que eu não lembro de porra nenhuma, meu irmão. Não tem atalho. Se não tivesse, filho. Eu não tava feliz aqui. E aí? Vem pra onde? O cara bate embaixo onde eu pego em mim. É uma merda, né? Meu amigo, esse atalho aqui... Já tô ligado onde é. E eu já sei... Onde é, filho. Já tô por dentro de todo mundo. Vamos só... Ficar zoeiro, né? Pegar o... O esquema. Fica calmo. Fica calmo. Que cachorro não pega ninguém, hein? É o caminho ao contrário. O caminho ao contrário. O caminho ao contrário. Fica light aí. Vem pra cá, filho. Vem pra cá. Já entendi. O foda que... O foda que tá fazendo esse bagulho aqui o tempo inteiro... Vai ser ruim. Então a gente vai ter que matar o boss. Que seria de uma maneira mais rápida possível, né? Que ele não sinta a dor. Porra, meu irmão. Esse cachorro é um caralho, velho. Isso, filho. Acabou. É só isso aqui. 15 minutos pra fazer um trabalho do caralho. Porque também eu tô vacilando. Tô perdendo... Perdendo nos caminhos, velho. Meu irmão. Isso aqui eu vou ter que correr tanto nesse mundo, velho. Fica light. Fica light. Se o cachorro... O cachorro vai acabar caindo aqui, velho. Isso é um filho da puta. Eu sabia, velho. Caralho. Agora veio todo mundo aqui. É a festa do elevador. Capeta, filho. Vai embora, meu irmão. Como é que eu vou embora? Não vai, não, né? É isso aí. Sai daí, sai daí. Pô. Aí é foda também. Os caras me seguem, velho. Obrigado. Tudo que eu precisava era isso aqui. O pior atalho do mundo é isso aqui, velho. Então, beleza. O caminho é pra cá. Tá valendo. O negócio é ficar ali. Esperar os caras caírem por si só, né, velho. Porque o mob é burro. É, eu poderia dar um... Dar um dibre ali na galera. Por exemplo, agora. Caralho, o cachorro é o mais inteligente da raça humana, né? Rapaz, o cabo não morreu não, velho. Tô achando que o cabaninha tá vivo, meu irmão. Eita, porra, o cachorro. Ainda bem que ele morreu, velho. Porque esse cara aqui é trabalhoso, hein? Esse cabo aqui é zoeiro. Ainda tem que matar aquele cara logo, velho. Meu cachorro não morreu não, velho. Vai tomar no cu, velho. Isso é uma... Isso é safadeza, porra. Obrigado, amigo. Obrigado. Tudo que eu precisava era isso, velho. Dá pra usar o bagulho, velho. Pô, vou ter que usar essa porra logo lá, meu irmão. Esse cavaleiro é quente. Tem que matar primeiro, velho. Porra, fodeu. Sai daí, sai daí, velho. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica do bem. Isso. Usamos o bagulho e estamos do caralho, hein? Tira essa merda aqui e bota aqui, meu irmão. Porque qualquer coisa é qualquer coisa. Pronto. Maravilha. Tem que deixar o HP alto, senão, velho. Senão, fodeu. Será que todo mundo tem necessidade de ver? Não tem, né? Então... Caralho, tiro noventa e quatro, velho. Porra, tô tirando noventa e quatro do boss, pô. Vai tomar no cu, velho. É, cento cinquenta e dois tá bom aqui, né, velho. Fica lá, gente. Esse aqui tá tranquilo e deixa, hein? Fica lá, gente. Esse aqui tá tranquilo e deixa, hein? Fica lá, gente. Isso. Usa dois. Tem que usar dois. É que o caba tá doido. O caba tá hostil, velho. Porra, velho. Porra, porra. Usou, 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 usou o caralho. Fudeu. Tô frozen agora. Tô frozen. Acabou o HP. Cadê o bicho? Que ninguém tá vendo. Porra, meu irmão. O caba tá hostil, rapaz. Porra, Megan. Porra, ele volta. Esqueci esse detalhe. Porra, o caba tá nervoso, velho. Fica tranquilo. Ih, rapaz. Isso aí foi... Foi na sorte, hein? Bora, amigo. Vamos matar pelo menos o primeiro aqui, velho. Foi, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Rapaz, isso aqui tá doido, velho. Meu irmão. Eu tô fudido com o de chegar naqueles amores. Abiswatcher. Ali eu não quero nem ver o que é que vai acontecer. Ali vai dar até medo, velho. Já tá dando medo, já. Esse aqui quero maipaia. Já deu merda, pô. Bicho, tem um assouzinha. Melacão, baby. É, temos agora como subir. Temos como descer. Vamos chegar lá no... No pacote, né? No... Falar com a véia. Pra véia entregar o negócio a gente. Que isso aí eu ainda tô lembrado. Isso aí eu ainda tô... Ainda tô tranquilo, hein? Eu já sei de uma coisa, filho. Já sei que aqui já deu... Merda! Fica lá. Depois que eu acabar entrando aqui, velho. O resto é besteira. Depois que a gente entra aqui é só felicidade. Pronto. Só sei que... Só sei que já tá ruim, velho. Tá bom, beleza, filho. Isso aí a gente já sabe. Beleza, valeu. Foda-se. Vamo... 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 Summonar o... Capirota aqui. Meu... Sim, mas por que não... Por que não... Por que não... Ah, eu tenho que botar o... O vaso aqui, velho. Pra ele poder nascer, né? Bota o vaso aí e já foi. Agora... Look who came, bitch! Vou usar essa merda aqui, velho. Eita, meu filho. Não, não, não. Não tá legal. Eita, porra. Tô esquecendo os movesets do bagulho, velho. Porra, velho. Foi a gente que eu agora, velho. Tá bom, bada... Acabou. Quem eras tu? Tu sois um merda. Ei, filho. Vai na calma. Vai na sinceridade. Vai no amor. Dois hit e... Dois hit e down. Acho que aquela porra ali deve ser um HP inteiro mesmo. Se você tiver que um HP cheio, velho. O boss que eu tô achando que vai dar mais merda é aquela porra daquela árvore. Que eu acho ela um saco, meu irmão. Aquela árvore eu acho ela sem... Sem dúvida um dos boss mais chatos do jogo, velho. Você tem que tá mirando em lugares específicos. Pra mim já fica chato, tá ligado? Meu negócio é dar pancada, velho. Calma, filho. Calma, velho. Vamos chegar aqui sereno, né? Vamos chegar sereno. Vamos chegar bem. Relax, baby. Meu HP do cabra não desce não, porra. Desceu. Desceu e desceu. Legal, hein? Usa o bagulho aqui e vai ficar do caralho. Pronto. É isso aí. Essa Dark aí tá uma merda, velho. Calma. Fudeu. Vai pegar... Vai pegar a espada. Vai não. A espada daqui a pouco, velho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aqui o HP dessa porra já tá caindo já, hein, velho. Pô, tem que tá sempre com o escudo levantado. Meu drama de vida é isso aqui, velho. Calma. Fica tranquilo. Pronto. Agora que deu merda. Pronto. Começou a dançar. A dança do ventre. Sai, amigo. Sai, amigo. Eita porra, filho. Isso, amigo. Isso, amigo. Isso, um caralho. Sai daí, velho. Ô, amigo. Aí, foda. O cabadeu... O levanta quenga. O cabadeu levanta saia, fodeu. Isso aqui vai dar uma merda, velho. Rapaz, enquanto ele tá com espada, é do caralho. Agora quando ele pega a outra, velho. Não vai ser sadio, não, hein. Então, meus putos, vou deixar essa merda por aqui. Já pra galera ter noção do como é que tá o negócio aqui. O negócio tá esplêndido. Tá uma merda. Que ele vai levar ele. Que ele vai levar o braço, visco potência. Fui! Tô imaginando o Gael, velho. Porra, agora deu merda. O imbecil sozinho no meio de gente grande. Parabéns. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira, se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Pelo menos a desraça desse inútil agrada muita gente. Fodam-se.